Ó, pra você que gosta de música, fique ligadinho, porque hoje nós estamos aqui com um convidado bem especial. É, eu vou conversar com ele, Lobão, meu querido. Tudo bem? Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, tá? Quero saber de você, muita novidade pra esse ano? Bom, graças a Deus, assim, muita novidade, né? Agora em março vai estar saindo muita coisa boa do projeto. Que legal. E qual é o seu estilo? O que você mais gosta de tocar, Lobão? Eu sou apaixonado por samba, né? Samba, né? Também gosto de mais de samba. Sou nascer e criado no samba, minha mãe sempre escutou, sempre gostou e sempre me influenciou a escutar. Então eu sou apaixonado por samba, apesar de gostar de tudo, né? O que é bom, a gente gosta. Maravilha. Mas, ó, você que comandou aí a música, né, do nosso início, tem 24 anos, começou nos palcos aos 16, né? Só pra gente situar você, como ele falou aqui, que a mãe também gosta muito de música. E ele é sergipano da cidade de Laranjeiras, viu, Lobão? Pra quem está acompanhando, é um amante do samba, como ele mesmo disse. E nós estamos aqui falando com ele, que teve passagem pelas bandas Vem Que Tem e Pra Sambar. E ele está aqui pra falar um pouco desse trabalho lindo e maravilhoso. E vai cantar e colocar todo mundo pra sambar no Você em Dia de Hoje, não é, Lobão? Isso mesmo. Deixa eu já mandar um abraço pra todo mundo de lá de Minha Cidade de Laranjeiras que está assistindo. E mandar um abraço pra galera da Ronald's League também, tamo junto demais. Posso cantar? Vou cantar uma música que é composição minha. Fica à vontade, o espaço é seu. Cama Redonda vai ser lançado agora em março. Todo mundo confere lá nas redes sociais. Pra que mentir? Pra que fingir que já me esqueceu? Pra que falar? Pra que gabar que ele é melhor que eu? Se quando brilha, você me liga, inventa uma desculpa, marca hora e lugar. Eu não resisto, eu sempre cedo, entro no meu carro e vou correndo te encontrar. Adivinha onde vai parar? Numa cama redonda com vidro no teto, eu sinto o seu corpo, eu te completo. Realizo suas fantasias com um toque de magia, eu te pertenço e você é minha. O corpo suando, você me arranhando, me pedindo o céu, implorando o prazer. No auge do amor, você me beija e diz que ele foi só pra mim esquecer. Olha aí, que maravilha! Já já a gente bate um papo legal, assim, pra saber da composição, né? Dessa inspiração e um pouquinho mais da sua história. Viu, Lobão? Já prepara um repertório bacana pra gente. E agora ele está aqui, trouxe samba pro você em dia e a gente fica feliz demais. Um sergipano, né? Com grande destaque. Vêm novidades aí, eu quero inclusive que você fale. Março é um mês muito importante pra você e tá chegando, hein? Tá chegando, sim. Março vai ser lançado o primeiro EP com seis músicas. Essas todas autorais, composições minhas também, que eu faço sempre questão de que sejam composições minhas. Pra lançar pra todo mundo, a galera sempre ir me cobrando bastante. Eu digo, vou lançar o primeiro e tem que ser um trabalho totalmente meu, totalmente intimista. Que legal! E como é que o pessoal vai poder ter acesso aí a esse lançamento? Vai ser divulgado nas minhas redes sociais, todo o trabalho. Quando estiver prontinho a gente, ó pessoal, vão por aqui, vai ser divulgado aqui, vai ser postado aqui, em todas as áreas musicais, tudo. Sim. E essa música, essa cama redonda, você já mandou perguntar, se fala de quê? Aí sabe, tem que responder, porque senão... Polêmica, né? Polêmica, tem que responder. Essa música, eu acho que, assim, eu não componho coisas que eu já vivi. É algo meu, eu monto uma história em minha mente, é até história de amigos e tal, paro pra escrever e vou, e eu vou fazer um tema de um cara, de um casal que se separou, mas a mulher gosta do cara, mas fala mal dele, só pra esconder que gosta. Então, e Rod e Vira... Eu sabia que tinha fofoca no meio, pra você jogar... Você viu que a música é de fofoqueiro, né? Ah, entendi. Entendeu? Rod e Vira, eles se encontram e sempre se encontram numa cama redonda, né? Olha aí! Pois é, mas sempre tem aquela música que não pode faltar no seu repertório. Lobão, que música é essa? Ah, Sujiz o Marotozinho. Simbora! E será que é melhor agora ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer, perder sua amizade não vai ser legal. Tem medo de estar confundindo, mas o que eu tô sentindo é especial. Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado. Sabe tudo o que pense que eu quero, que Deus me perdoe se isso for errado. Se estou com ela eu te desejo, e sonho cometer esse pecado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que meu coração está apaixonado. Olha, e essa não pode faltar no seu repertório, né? A galera sempre pede. Lobão, quero te agradecer. Convida o público pra te acompanhar nas redes sociais aí, fica à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade, satisfação imensa estar aqui. Sigam, vão lá nas redes sociais, arroba Cantor Lobão, ou então arroba Banda do Lobão. Acompanhe toda a agenda, tem muita coisa boa, tem agenda pra semana toda aí pra vocês. Sigam e acompanhem o meu trabalho lá. Olha aí, sucesso viu pra você, conte aqui sempre com o espaço do Você em Dia. Mais uma vez, muito obrigada, a gente vai se despedindo. Ah, acabou, acabou, mas amanhã tem muito mais, Deus permitir, viu? Beijos carinhosos, fiquem agora com câmera em ação. Vamos de música? Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando tivermos a sós Entre Guatu, paredes Sacia minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Que eu não tenho a intenção de te, de te magoar Não, não brinque assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Eu quero me entregar